Essa covem que estás com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo, nem fundo É a parte que te cabe neste latifúndio Não é cova grande, é cova medida É a terra que queria Ser dividida É a terra que querias Ser dividida É uma cova grande Pra teu pouco de fundo Mas estarás mais ancho Que estavas no mundo Mas estarás mais ancho Que estavas no mundo É uma cova grande Pra teu defunto barco Porém mais que no mundo Te sentirás largo Porém mais que no mundo Que sentirás largo É uma cova grande Pra tua carne pouca Mas até